Sony GPX-77, lançado em 2013, ele foi o último mini-system Sony da consagrada linha de 3 vias com esse design de duas caixas. Na época, ele era quase o top de linha do segmento GPX, que tinha o GPX-33 como modelo de entrada conseguindo a Sony 1000WRMS. Em seguida, o GPX-55 com 1400WRMS, aí vinha o GPX-77 com 1500WRMS e o top de linha da família era o GPX-88 com 1800WRMS. Mas apesar de ter sido o último, ele tem 13 detalhes que eu não gostei, após ter testado ele por alguns meses. Mas antes de contar quais são eles, se você gosta de conteúdo sobre aparelhos de som como mini-systems, se inscreva no canal. Eu sempre estou trazendo vídeos novos sobre esses assuntos. Se inscreva! Assim você fica sabendo sempre em primeira mão quando eu trouxer novidades. Se inscreva! E agora sim, manda o like para fortalecer o canal e vem comigo! Está querendo comprar um mini-system ou caixa amplificada com o melhor preço? Confira os anúncios do canal do som aqui na descrição do vídeo. Agora, se você está querendo vender seu aparelho de som, entre em contato comigo nesse número aqui embaixo para negociarmos. Aqui indo direto ao assunto, começando pelas caixas. Faltou cantoneiras de proteção que em modelos anteriores tinha, como o Sony GT-R66, ao qual, graças a Deus, eu também já tive o prazer de testar um por alguns meses. No final desse vídeo, irá aparecer como sugestão a lista de vídeos aqui do canal sobre ele. Confira para você ver que belo aparelho de som a Sony já fabricou aqui no nosso país. Que voltando ao GPX-77, ele deveria ter pezinhos mais altos para não ter tanto contato com o chão. Faltou alças de transporte nas caixas que tinha no modelo anterior a ele, o Sony GPX-77, ao qual também, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de testar um por alguns anos. Que apesar de não ser o melhor aparelho de som que já tive, sem sombra de dúvida, é o que eu mais gosto. O link da playlist dele está aqui na descrição. Confira para você entender melhor o porquê eu gosto tanto do Sony GPX-77. Que continuando, as grades de proteção deveriam sair de uma forma mais fácil para limpeza. Pois eu tirei elas para limpar e vou te ser bem sincero, não é tão fácil quanto aparenta. O acabamento Black Piano é muito bonito, mas arranha demais. Indo agora para a parte de trás, deveria ter um organizador de fios, pois o fio dos LEDs é muito frágil. Que indo para a central, o plugue dos LEDs é muito fraco. Eles são difíceis de tirar e se rompem com muita facilidade. Assim como o plugue da antena, que também é muito frágil. Faltou uma saída de áudio RCA, o cabo de alimentação não deveria ser fixo, pois se precisar ser substituído é mais difícil. Ao invés de ter esse monte de entrada de ar, deveria ter mais um cooler de resfriamento para não encher tanto de poeira central por dentro. Que indo agora para a parte da frente, pelo tamanho destinado o visor poderia ser maior. E deveria ter a entrada P10 para microfone que somente o modelo GPX-88 possui. Mas ele tem 19 pontos que eu gostei, que está aqui nessa playlist, com mais conteúdo sobre ele. Confira, pois é continuação desse vídeo. E não perca a oportunidade de conhecer com mais detalhes o Sony GT-R66, assim como de se inscrever no canal clicando aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!